Oi minhas lindonas, tudo bem com vocês? Tô aqui pra mais um vídeo, aproveitando a maquiagem que eu liberei pra vocês no vídeo de ontem pra mostrar pra vocês os meus produtos queridinhos pra pele oleosa a minha pele é de mista oleosa, então assim, a maioria dos produtos que eu tenho são pra esse tipo de finalidade, né, pra quem tem pele oleosa é um ou outro produto que eu acabo deixando, que eu consigo adaptar que não é pro meu tipo específico de pele, mas assim é até difícil quando vocês me pedem indicações de base pra pele seca, gente por eu não ter a pele seca, então fica complicado eu indicar algum produto assim pra vocês então, como eu já tinha prometido, já tinha um tempinho hoje eu selecionei os meus produtos queridinhos pra preparar uma pele oleosa já tem um vídeo aqui no canal com o meu top base para peles oleosas vou deixar ele linkado aqui pra vocês, dá uma olhadinha lá e nesse vídeo eu mostro várias bases que eu indico pra vocês no vídeo de hoje eu separei hidratante, separei um tônico, separei base, separei primer, separei corretivo, separei pó então eu separei só algumas opções, mas se vocês quiserem posso trazer vídeos específicos pra vários primers pra peles oleosas, pós pra peles oleosas, corretivos, hidratantes e assim por diante e também eu acho que seria bem bacana trazer um vídeo pra vocês preparando a pele, fazendo uma maquiagem completa com produtos específicos que eu super indico pra vocês pra peles oleosas e também com dicas e truquezinhos o que vocês acham? se vocês querem um vídeo preparando a pele só com produtos e dicas pra peles oleosas deixem um like aqui no vídeo pra mim, curte bastante, se esse vídeo tiver bastante curtidas eu trago e deixem aqui nos comentários se vocês querem, tá bom? então é isso, se você já gostou do tema do vídeo deixa o like pra mim, se inscreve aqui no canal, bora lá conferir lindonas, separei aqui pra vocês dois tônicos que eu amo no meu tipo de pele, funciona super bem lembrando também que às vezes não é porque nós temos o mesmo tipo de pele que vamos gostar dos mesmos produtos, tá? então eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu gosto, que eu recomendo pra vocês de tônico eu tenho essas duas opções, esse daqui é um tônico facial pra peles oleosas da Ruby Rose eu gosto muito desse tônico, ele não é um tônico que deixa a minha pele repuxenta, ressecada e eu aplico ele principalmente em dias mais quentes que a minha pele tende a ficar com oleosidade mais elevada nos outros dias aí do ano, que o clima tá mais ameno, mais friozinho eu gosto desse daqui da Nivea, que é o leite de limpeza mais tônico ele é um produto 2 em 1, eu gosto dele porque ele limpa a pele sem eluidi ele não deixa a pele ressecada, nem repuxenta eu sinto até que ele dá uma leve hidratação na pele, então eu recomendo pra vocês separei dois primers, separei dois primers pra peles oleosas que tem propostas diferentes esse daqui é o da Hello Mini, já falei em alguns vídeos pra vocês ele é um primer mate, então ele vai matificar a sua pele de repente você aplicou hidratante, tá com a pele mais luminosa quer deixar a pele mais matificada e controlar a oleosidade em alguns pontos específicos você pode aplicar esse primer que ele dá aquela matificada na pele e vai ajudar aí no controle da sua oleosidade já esse primer aqui, que é o HD da Label eu recomendo pra quem tem muitos poros dilatados então ele aqui promete minimizar a aparência dos poros ele é livre de óleo e ele tem efeito soft fox então ele vai deixar a pele bem lisinha, veludada e vai dar aquele disfarce nos poros ele realmente disfarça muito bem então eu recomendo aí pra vocês que tem bastante poros na categoria base eu devia trazer duas opções mas eu sou muito indecisa, então eu trouxe quatro opções lembrando que já tem um vídeo que eu disse pra vocês com outras opções a mais de BB Cream eu indico pra vocês o BB Cream da Visela já testei vários, gosto muito do da Latica mas eu não tenho mais aqui comigo e esse da Visela é um dos meus queridinhos do momento eu já tô no meu segundo vidrinho peguei o mais cheinho porque tá mais bonitinho porque o outro só tá com uma quantidadezinha de produto a minha cor é a cor 3 e ele dá super certo pra mim tanto a cor 2 quanto a cor 3 dá certo e ele é um BB Cream que tem uma cobertura muito boa um acabamento perfeito fica lindíssimo na pele e ele dura muito também outra base que eu indico pra vocês que tem aí peles oleosas é a base HD da Label a minha já tá no fim, gente fico até com medo de ficar sem essa base ela é uma base resistente à água de cobertura média e livre de olhos ela é uma base pra aquele dia que você precisa que a base, que a maquiagem dure o dia inteiro gente, essa base vai segurar, vai durar ela é uma das minhas queridinhas trouxe pra vocês aqui opções mais acessíveis eu quase não tenho mais bases importadas mais carinhas, mas eu ainda tenho algumas se vocês quiserem eu posso trazer em um outro vídeo pra indicar pra vocês e as duas últimas bases que eu trouxe essa daqui é a base de efeito natural da SP Colors que também é uma base assim mais fininha mas com uma cobertura boa fica sequinha e também dura muito na pele gosto bastante dela e uma base pra quem aí é adepta ao reboco assim como eu que amo reboco é a base da Vegas Makeup que também é uma base de alta cobertura acabamento mate ela tem fórmula de silicone então eu sinto que essa base ela dura bastante ela segura bem na minha pele não é uma base que eu uso sem selar mas ela segura dentre as bases mais rebocos que eu tenho ela é a que mais dura na minha pele assim sem soltar a oleosidade sem ficar feio o acabamento, sabe? vamos pra corretivos separei duas opções pra vocês esse daqui é o Cover Up da SP Colors que é um corretivo de cobertura de média pra alta ele é um corretivo que apesar de ter cobertura ele é bem fininho não acumula, não craquela não marca as linhas e ele dura o dia todo gente, ele é maravilhoso e o outro com uma proposta bem similar e eu amo esse corretivo é o da Visela gente, ele dura horrores ele dura o dia inteiro intacto no lugar ele é bem fininho também não pesa e ele tem uma cobertura muito alta então pra quem precisa de cobertura mais alta o da Visela vai entender super bem vocês, tá? vou mostrar agora pra vocês hidratantes eu já deveria ter mostrado, né? pra seguir a ordem mas eu acabei pulando separei três hidratantes esse daqui é da Maica Beauty eu tenho várias eu tenho o do ácido hialurônico que eu gosto bastante tenho o de mel tenho o de melancia mas eu peguei esse daqui só pra exemplificar pra vocês que são hidratantes mais levezinhos então pra quem aí não gosta de um hidratante mais pesadinho não gosta de sentir a pele com esse efeito vai gostar muito desse daqui da Maica porque ele hidrata mas não pesa ele é rapidamente absorvido pela pele e você acaba que nem sente que aplicou hidratante mas ele hidrata bem a pele fica bem legal outro hidratante que eu gosto muito é dessa linha Yogo Skin da City Girls esse daqui que eu peguei é o de orgute e banana mas eu também gosto muito do morango e ele é uma noção hidratante então ele é mais leve e eu gosto muito dele porque ele não fica totalmente seco na pele ele fica meio grudentinho porque esse hidratante aqui ele na minha opinião ele é mais específico pra ser usado antes da maquiagem hidratantes que tem essa pegada mais grudentinha ajudam na fixação da maquiagem então eu sinto que quando eu uso ele a maquiagem dura ainda mais ele intensifica aí a durabilidade da maquiagem por esse efeito meio colentinho que ele segura mais a base ali no lugar tá? mas não é nada assim que vai ficar pesado que vai te incomodar não é só realmente esse efeitinho pra controlar a oleosidade e segurar a maquiagem por mais tempo e o mais carinho que eu trouxe pra indicar pra vocês pra quem pode, de repente, investir um pouco mais é esse daqui da linha Cronos e tanto o da Tracta tanto o da... como que chama, gente? o Hidrobust, sabe? da Desperoso tem um outro que eu esqueci o nome a Neutrodina, gente a cabeça tá falhando que são propostas bem similares que são hidratantes com ácido hialurônico mais levezinhos qualquer um desses eu amo, gente o da Natura o da Desperoso gosto muito dos da Nivea também mas eu peguei esse daqui porque realmente é um com uma proposta assim que tem alguns agentes a mais pra cuidar da pele e que também funciona super bem em peles oleosas antes da gente finalizar com os pós que eu acho que também é uma das etapas mais importantes aí pra maquiagem durar mais tempo pra quem tem pele oleosa eu vou mostrar pra vocês esse daqui que é um iluminador líquido eu sinto, gente que quando eu aplico iluminador líquido eu hidrato a minha pele e aí eu venho com iluminador líquido depois de aplicar o primer eu sinto que ele meio que cria um filme e ele ajuda a controlar a oleosidade e ajuda a segurar a maquiagem por mais tempo peguei esse daqui da City Girls que é um dos que eu mais gosto mas tem vários outros que eu gosto também mas fica de dica pra vocês quem tiver um iluminador líquido em casa a gente testa, faz dessa forma tonifica, hidrata aplica o primer e vem com ele antes da base sério ajuda muito, muito, muito a segurar a maquiagem por mais tempo tá? e pra gente finalizar separei aqui pós ultimamente eu não estou muito adepta a pó compacto eu sinto que com o pó transluz da minha maquiagem mudou sinceramente mudou eu acho que o acabamento fica mais bonito a durabilidade aumentou eu gosto muito mais até o resultado final fica menos pesado porque o pó compacto o pó é mais fininho né? do pó translúcido então eu separei três que são os meus queridinhos tá? eu separei esse daqui que é o pó ultra fino da FENSA esse daqui é da linha Summer Dream e ele realmente é bem fininho então pra quem tem pele oleosa a gente pode aplicar ele sem medo porque ele não vai marcar suas linhas não vai acentuar polos nem nada e não vai ficar com a pele pesada tá? ele é bem fininho ajuda aí a controlar a oleosidade e segurar a maquiagem por mais tempo outro na mesma pegada é o meu queridinho da vida que é o da Playboy esse pó gente ele é melhor inclusive que vários importados que eu já testei ele segura muito a maquiagem e também deixa um acabamento super profissional na pele e o último é o Satin Powder da Bisela eu gosto muito da proposta dele porque ele tem micro partículas de brilho então ele além de selar sua pele além de deixar ela verudada e segurar a oleosidade ele vai deixar um efeito acetinado na pele não é nada de pele oleosa de brilho de glitter nada disso gente só vai dar um leve glow uma radiança bonita pra pele e esse daqui que eu uso é na cor 2 tá? bom então foram esses produtinhos que eu queria compartilhar com vocês se vocês querem aí o vídeo preparando a pele com dicas e produtinhos pra peles oleosas pra maquiagem durar o dia todo não sai sem deixar o like pra mim deixem nos comentários os produtinhos que vocês que tem a pele oleosa amam e super recomendam também pra outras lindonas conhecerem também a dica de vocês e é isso grande beijo fiquem com Deus e nos vemos nos próximos vídeos e aí e aí